Olá, irmãos do nosso canal no YouTube, a parte do Senhor, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, espero que esteja tudo bem. Atendendo a um pedido muito frequente aqui no nosso canal sobre... O pessoal fica sempre dizendo assim, olha, você sempre coloca vídeos para quem já estuda teologia. Mas e nós, que queria montar uma biblioteca, a gente queria começar do zero, e eu não sei por onde escolher, porque são tantas opções, e graças a Deus que há muitas opções, né? Mas são tantas opções e eu não sei por onde começar, como é que eu faço para mim ter os meus livros, os meus materiais, por onde eu começo. Então esse vídeo vai para você aí. Nós selecionamos alguns materiais, você já viu aqui, que são muitos. para quem está iniciando, mas você pode comprar um por cada vez. Nós vamos colocar uma lista aí embaixo, com preços de nossos parceiros que são bem acessíveis para você. Você vai comprando um por vez. E o detalhe, a cada vez que você adquirir, você vai ver a importância disso. Eles são livros, assim, profundos, porém que com linguagem fácil, e de acessibilidade basicamente simples para você que quer começar a estudar, está começando agora. Então isso vai facilitar muito para você. Então se você gostar do vídeo, deixa o teu joinha aí, e coloca aí embaixo aí dicas que você queira, ou perguntas que você queira que a gente responda em vídeo. Bom, vamos lá. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu foquei muito em livros de títulos específicos. Que títulos de livros são esses? São livros pequenininhos, com linguagem simples e títulos específicos. Por exemplo, nós temos aqui alguns, eu escolhi aqui aleatoriamente na estante, mas nós temos aqui alguns com temas específicos. que são esses livros pequeninos que você está vendo aqui, por exemplo, né? Então, dons espirituais, dons espirituais, aqui, dons espirituais e ministeriais, do Elinaldo Renovato, por exemplo. Esses tipos de livros, que geralmente são até livros de apoio de escola dominical, a própria escola dominical também é muito útil, quem gosta da Bíblia tem que ter o hábito de ir para a escola dominical. E o que acontece? Esse tipo de livro aqui, eles são simples de entender, são livros com cento e poucas páginas, ó, cento e sessenta páginas, e aí você pega um livro desse, você vai aprender o básico sobre dons espirituais e ministeriais. O que são os dons e tal? Quer dizer, pula aquela discussão toda do sensacionismo, se os dons é para hoje, se não é, e etc. Pula toda essa questão aí, que fica muito confuso para você que está iniciando. Então vai direto ao ponto. Nós temos vários títulos no Brasil, eu selecionei aqui alguns, as Ordenâncias de Cristo nas Cartas Pastorais, as Cartas de Paulo, endereçada a Obreiros, um estudo sobre os anjos, quer dizer, bem básico aqui, a natureza dos anjos e tal, né? Mais simples. Um estudo sobre as Parábolas de Jesus, um pequeno comentário explicando as Parábolas de Jesus, então são conteúdos mais simples. Fé e Obras, aqui é um estudo sobre a Carta aos Efésios, né? Sobre a Fé e Obras, Salvação pelas Obras, né? A importância das obras, das boas obras, todos esses temas aí você encontra nesses livros, assim, de tema mais acessível e simples. Agora você quer montar a biblioteca, né? E você não sabe por onde começar. Então eu vou citar aqui pra você duas bíblias de estudo, duas bíblias de estudo, dois comentários bíblicos, sempre visando a questão de iniciante, dois comentários bíblicos, duas bíblias de estudo simples, né? Duas teologias sistemáticas introdutórias, simples, um dicionário que ele não é exatamente introdutório nem simples, né? Porque um dicionário simples seria um dicionário do tipo desse aqui, por exemplo, o dicionário ilustrado crescer, ou um dicionário bíblico desse aqui, que é simples, estudo dos livros bíblicos, que é aquele dicionário só, é verbo e significado, simples, é verbo e significado, verbo e significado, bem simples, sem muita explicação. Temos aqui um dicionário que tanto pode servir para quem está começando, quanto não, porque é de linguagem simples e também vai direto ao ponto, mas bastante completo, que é o NDB. E um livro de curiosidades bíblicas, sobre aqueles tipos de texto da Bíblia que você achar difícil de entender, por exemplo, um evangelho diz que eram dois cegos, o outro diz que era um cego, era dois ou era um cego. Então você vai ter um livro de curiosidade bíblica, voltado para essa questão. Então vamos lá, Bíblia de Estudo eu selecionei duas, visando a tradução, que é de interpretação fácil, e uma tradução de uso maior, que a Bíblia, a tradução mais usada no Brasil, é a Revista Corrigida. Então nós temos aqui uma Bíblia que também é de estudo, inclusive as duas são citações, então visando a tradução e o estudo. Eu tenho uma pentencostal, para você que é pentencostal, e tenho uma de Wesley, que também serve para você pentencostal. Evidentemente que você não pentencostal, também tem muitas opções. Existem ainda outros, como Bíblia de Estudo do Discípulo, Bíblia de Estudo do Discípulo, ou Bíblia do Discípulo, Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, tem várias Bíblias assim, que são dentro do nível, que serve para iniciante. Mas eu citei aqui duas aqui, tá bom? Bíblia de Estudo de John Wesley, e Bíblia de Estudo, Revista Corrigida, da Pentencostal, que são as mais utilizadas, por pessoas que são também iniciantes, elas são fáceis de compreender, e elas ajudam muito a aprender a doutrina, que agora você crê, que você crê, que você está querendo estudar. Então, para formar a biblioteca, essas são as nossas dicas. O livro de curiosidade bíblica que eu escolhi, foi o livro de Norman Geisler e Thomas Rowe. Um dos melhores que eu conheço, é o Manual de Dificuldades Bíblicas, Respostas para mais de 780 passagens polêmicas, que também existe uma Bíblia de Estudo, com este conteúdo no rodapé. Aqui vem, como eu disse a você, tratando de assuntos como Jephter sacrificou ou não a filha. É essa uma profecia acerca do... Aqui, por exemplo, Como justificar a ordem de se fazer uma matança indiscriminada de vidas inocentes na Bíblia Sagrada? Deus mandar matar crianças lá no Antigo Testamento. E aí, como é que fica? A pessoa apanhada do térreo morria apedrejado, imediato. Como entender? Isso não é muito cruel, não parece? Para você que está começando a estudar, pode te parecer sim cruel. Você pode julgar desse modo. Então, isso aqui vai te ajudar a entender a situação. Deus não sabia o que Israel iria fazer? Que Israel acabou caindo em pecado? Os cananeus foram destruídos rapidamente ou não? Olha as perguntas, simples as perguntas. Quando a arca foi construída? Em quanto tempo isso ocorreu? O sábado foi instituído por causa do descanso de Deus em relação à criação? Ou por causa da libertação do Egito que ele deu a Israel? Como é que fica a questão do sábado? Como poderia Moisés alterar as exatas palavras dos dez mandamentos que tinham sido dadas por Deus? Quem deu o ter o nome? Ele recita os dez mandamentos. Deu o ter o nome quer dizer repetição da lei. Então, ele repete os dez mandamentos, só que com mudanças, com alguns pontos mudados. Então, esse tipo de livro aqui é extraordinário. Era o profeta Samuel que apareceu lá para a vidente de 1 Samuel 28? Os discípulos de Jesus quebraram a lei judaica do sábado? Sim ou não? Então, veja os temas. Então, um livro de curiosidade bíblica para você que também não está iniciando. Ele também é muito importante. Mas, como estamos falando para iniciantes, então eu estou endereçando especificamente a você. É um livro extraordinário. Fica a nossa dica aí para você também. Livro de curiosidade bíblica que você pode utilizar outros também, de curiosidade bíblica também. Mas, nossa dica é essa. Agora, vamos para dicionário bíblico. Como eu disse a você, tem um dicionário mais simples, tem um dicionário mais acadêmico, mas que também é simples, porque o linguajar é simples e a narrativa é rápida. Diferente do Wycliffe e outros que são mais acadêmicos que esse, os tradicionais mais acadêmicos, que faz uma discussão inteira para chegar a uma conclusão, este vai direto a uma conclusão. Então, por exemplo, aqui nós temos significados. Evangelho. Aqui vai dizer de onde veio essa palavra. Essa palavra, como se emprega atualmente, significa a mensagem anunciada pelo cristianismo e os livros em que se registra a história da vida e dos ensinos de Cristo. É um dicionário, inclusive, ilustrado pela editora... Deixa eu ver aqui o nome da editora. Espera aí, deixa eu procurar aqui ilustrações para eu estar mostrando para vocês. É um dicionário ilustrado, colorido, inclusive. Não sei se na imagem vai dar para ver que é colorido, mas é colorido. É colorido, está vendo? E é um dicionáriozão pela editora Agnos, pela editora Agnos, aqui no Brasil. É o novo dicionário da Bíblia de John Davis. Tem muitos outros aí, mas este aqui eu achei interessante. Foi meu primeiro dicionário bíblico, inclusive. Então, eu estou seguindo a ordem conforme me ajudou a iniciar. Teologia sistemática é muito importante. Teologia sistemática é o estudo de doutrinas. Eu separei duas aqui que são de níveis introdutórios e que não são muito extensas. Nós temos a teologia do Eurico Bexton, fácil de entender, direto ao ponto. E temos uma um pouquinho menor ainda, que é a Conhecendo as Doutrinas da Bíblia do Maipilman. Essa que foi minha primeira teologia sistemática que li na vida, quando ainda adolescente. E você vê que eu era adolescente ainda e eu entendi. Então, ela é de fácil compreensão. Ela dispensa as duas. Dispensam toda a discussão. Calvinismo, Pelagianismo e Sessacionismo e Tantuísmo. Ele tira vários ismos e vai direto para as questões claras e simples da doutrina. Então, facilita muito para você. É o livro, as teologias sistemáticas. Existem outras opções. Estas são as duas que eu apresento para você aqui nesse vídeo. Porque eu tinha que apresentar alguma. Que não fosse muito, porque eu estou falando de quem quer começar uma biblioteca. Então, aqui estão duas opções maravilhosas. Uma é da ECPAD, outra é da Editora Vida Acadêmica. Opções maravilhosas. Inclusive, você, Pentecostais, se encaixa aí. Essa aqui, por exemplo, é a mais lida. Foi a mais lida por Pentecostais aqui no Brasil durante muitas décadas. Do judeu escocês, Maia Pana. Nós temos aqui comentários bíblicos. Eu tenho dois tipos de comentários bíblicos. Como eu estou falando de quem está iniciando, então eu estou falando de poucos materiais. Mas dos tipos de materiais principais. Comentários bíblicos nós temos dois aqui. Você pode adicionar também livros de esboço. De pregação para iniciante é importante. Livro de esboço. Aqui nós temos comentários bíblicos. Eu escolhi o mood. Porque o mood, ele é simples. O mood é simples de entender. O mood vai direto ao ponto. Embora não sejam de linha Pentecostal, como nós estamos no canal Movimento Pentecostal. Eles não são especificamente de níveis Pentecostais. Mas é útil sim para Pentecostal. No caso de você querendo um comentário que seja especificamente Pentecostal. Existe o comentário bíblico Pentecostal do Novo Testamento. Mas por que eu não coloquei ele aqui? Eu não coloquei ele aqui porque ele é só do Novo Testamento. Infelizmente a editora ainda não lançou até aqui. E nem tem previsão para o comentário do Antigo Testamento. do nível Pentecostal, na área Pentecostal. Então nós temos aqui os comentários bíblicos Mood, do Instituto Mood. Que é publicado aqui no Brasil pela editora Batista. Por uma editora Batista. Então nós temos aqui uma teologia Batista regular. Nós temos aqui um comentário bíblico simples, direto ao ponto. Facílimo de entender e é um comentário com assuntos gerais. Conteúdo de assuntos gerais facilita muito para você entender isto aqui, a Bíblia. Então está aí um comentário bom para você que está iniciando. E às vezes você encontra até o par por cem reais, cento e poucos reais, cento e cinquenta, aí o par em época de promoção. Aqui nós temos um comentário bíblico também. Esse é o mesmo comentário histórico, cultural da Bíblia, editora Vida Nova. Só que eu tenho aqui uma versão mais antiga que é da editora Atos, mas é o mesmo do Craig Kenner, de outros autores aqui. Este aqui é a edição mais antiga que eu tenho, não tenho a nova edição, mas é o mesmo conteúdo. Vem trabalhar com o comentário histórico, cultural. Aqui você vai aprender sobre história, cultura, usos e costumes do tempo bíblico. Você vai estar aprendendo com isso aqui. Eu não coloquei aqui na mesa, estou lembrando agora, mas existe também manual bíblico. E eu posso indicar para você aí, por exemplo, o manual do discernimento bíblico. É um manual muito bom. Tanto você iniciante quanto não, ele é um livro bastante robusto. Mas não se assuste com o tamanho, é muito fácil de entender. Tem um mais simples, um pouco menor, um pouco, que é o manual bíblico Heile. Muito bom. Então, manual da Sociedade Bíblica do Brasil é ótimo, inclusive no tema usos e costumes, como é o caso deste comentário. Então, se você tem uma boa teologia sistemática, um livro de curiosidade bíblica, uma bíblia de estudo excelente, um comentário bíblico de assunto geral, um bom dicionário bíblico, introdutório, um linguagem mais simples, embora esse não seja exatamente introdutório, mas é uma linguagem simples. Você já vai ter duas bíblias de estudo excelente, comentários históricos e culturais, enfim. Você já vai estar aqui bem preparado para uma biblioteca iniciante. Foi assim que eu comecei minha biblioteca, não especificamente com todos esses livros, mas livros dentro deste mesmo jeito, aqui, mesmo tipo. E foi uma bênção e fácil de entender e fácil de aprender. Então, está aí para você a dica do nosso canal Movimento Pentecostal. Gostou? Se inscreve, deixa a sua opinião aí embaixo. Se inscreve no nosso vídeo, deixa o like. Clica no botão seja membro, vem ser membro conosco. Ah, e adquira esses materiais que nós estamos colocando aqui no vídeo. Adquira aí nos nossos links que estão aí na descrição do vídeo. Fazendo isso, você também está abençoando aqui o nosso trabalho, aqui no nosso canal. Tá bom? Nós selecionamos aqui os melhores preços para que você tenha acesso. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, live e etc. Todo sábado, inclusive, temos live aqui. Deus abençoe você. Em nome de Jesus.